Salve família vascaína, Aline que é na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na noite dessa quinta-feira. Você é o nosso convidado especial, então fique no vídeo até o final. Vamos falar muito aí dos jogos que estão acontecendo no momento no Campeonato Brasileiro. Vamos falar também muito sobre punição ao Juninho e ao presidente da SAF do América Mineiro, que citaram a tal Operação Salva Vasco. Vamos falar também sobre a questão envolvendo o Maracanã, o secretário da Casa Civil, que confirmou mais uma TPU para vergonha do Estado do Rio de Janeiro e toda a movimentação política. Vamos comentar muito também sobre as novidades que vêm acontecendo nesse cenário, que se tudo der certo, as eleições acontecerão no dia 11 de novembro. Mas antes da gente começar, o Mário Coelho vai trazer uma super novidade para você que está assistindo esse vídeo. Vai lá, Mário! E antes da gente começar aqui, dar início ao nosso vídeo de hoje com as notícias do Vascão, eu tenho uma novidade muito, muito bacana da nossa parceira, a Bet7. Além da Bet7 ter os melhores odds do mercado de palpites esportivos para a galera que curte fazer a sua fezinha, e também ter bônus promocional de boas-vindas para quem se cadastra usando o link que está lá embaixo no primeiro comentário fixado. Agora tem mais uma novidade para você que quer ganhar uma grana se divertindo, e você não precisa gastar absolutamente nada, que é a Bet7 Club, que é basicamente um bolão que eles criaram lá na Bet7, que toda a rodada do Campeonato Brasileiro, eles vão estar colocando seis partidas, seis jogos para você ir lá e deixar o seu palpite. Como eu falei, é totalmente gratuito, não tem que colocar um real sequer, e toda semana você pode estar levando para casa sabe quanto? Se você acertar os seis jogos, 25 mil reais. Se você acertar um jogo só, você já ganha 40, se você acertou dois jogos, ganharia um pouco mais, acho que quase 200 reais. Ou seja, quem quiser participar dessa promoção super bacana, que vai rolar de agora até o final do Campeonato Brasileiro, só você correr no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, clicar lá no link da Bet7, se cadastrar e automaticamente você já vai poder estar participando lá dessa promoção desse bolão por lá, beleza? E agora bora para as notícias do nosso Vascão. Bom, é isso, torcedor vascaíno, corre lá no primeiro comentário fixado e não fique de fora de nenhuma dessas oportunidades, fechou? Começando a falar sobre os jogos da rodada agora, no horário desse vídeo está rolando Palmeiras e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Flamengo e Santos e Bragantino. Torcedor vascaíno de olho nesses resultados são importantíssimos para o Vasco se manter fora da zona do rebaixamento, até mesmo clubes que estão acima, muito próximos, não se descolarem aí do pelotão de baixo, facilitando o caminho do Vasco com mais times que podem estar aí figurando esse possível rebaixamento. O Gigante da Colina tem 30 pontos no momento, está na 16ª colocação e observa a rodada para se manter aí nessa posição fora da zona do rebaixamento. Abaixo do Vasco jogando agora contra o RB Bragantino, o Santos com os mesmos 30. Então, caso de empate do Santos ou vitória, o Vasco sai aí, volta à zona da degola, sai dessa zona que está ali, o primeiro fora da zona do desconforto. Situação que o torcedor vascaíno não quer. Então, torcer para o Santos aí, perder para o RB Bragantino para um resultado bom para o Vasco na rodada. Lembrando que se o Flamengo também segurar o Cruzeiro e o Fluminense, que joga 9h30 da noite, segurar o Corinthians, esses dois clubes entram literalmente na briga contra o rebaixamento e o Vasco pode ultrapassá-los na próxima rodada. Vamos observar aí o desfecho da rodada 27 para ver como vai se desdobrar o futuro do Cruz Maltino que pega o Flamengo no próximo dia 22 de outubro, domingo, no Maracanã. Enfim, falando sobre o Maracanã, aproveitar o gancho, a Casa Civil confirmou, confirmou, o secretário da Casa Civil confirmou a renovação de mais uma TPU para a dupla Flamengo-Fluminense. Lembrando que essas renovações são forçadas, sem nenhum tipo de democracia, sem nenhum tipo de direitos iguais dos clubes que querem atuar no Maracanã. É algo meio que uma ditadura do Maracanã vem acontecendo. Eles escolhem com quem eles querem manter, sem licitação que já não existe há muito tempo e vai renovando o termo de permissão de uso para a dupla Flamengo-Fluminense do jeito que eles querem. Lembrando que a movimentação do governo do estado do Rio é que em 2024, terminando agora 2023 com essa TPU que vai até o final do ano, abra a licitação para os clubes concorrerem para administrarem até 2025, seria um ano de 2024 a 2025, para o estado conseguir manipular uma coisa mais organizada para em 2025 fazer uma concessão para os próximos 20 anos. Mas essa TPU fere muito, principalmente jogos que o Vasco queria mandar no Maracanã, jogos com grande público. Diga-se de passagem o jogo contra o Botafogo, que pode ser aqui no Caldeirão de São Januário. Mas infelizmente, com o governo do estado do Rio, a gente vem encontrando problemas, vergonhas, um sistema completamente parcial e a gente já sabe o porquê. O governador Cláudio Castro já se mostrou à vontade com a camisa do Flamengo e não tem vergonha de manter algo que não é democrático. Infelizmente, infelizmente, esse é o governo do nosso estado do Rio de Janeiro. Chega a ser vergonhoso, é patético o que está acontecendo no estado do Rio, referente ao Maracanã, um bem público de todos que nós construímos com suor dos nossos impostos. Enfim, queria saber a sua opinião a respeito dessa renovação de mais uma TPU. Eu costumo falar que TPU não é termo de permissão de uso, é termo de permissão de lucro, porque o Maracanã é uma máquina de dinheiro. Cada jogo que tem lá no Maracanã, a renda é entre 4 a 7 milhões por jogo. Você tem 5 jogos, aí você arrecada mais de 20 milhões por mês. É um absurdo ser utilizado um mecanismo público para terceiros, escolher quem pode lucrar e quem não pode. Infelizmente, esse é o nosso governo do estado do Rio. Falando agora sobre outra polêmica, situação envolvendo aquela partida do Vasco lá contra o América Mineiro, onde o Juninho, volante, falou que existia uma operação salva Vasco, segundo ele. Parece que ele não assiste jogos do Vasco. Impressionante. Parece que não tem como levar a sério o que o Juninho falou. Então, ele foi julgado ali pelo STJD e pegou um jogo de suspensão. Poderia pegar até quatro, mas pegou um jogo de suspensão. E o presidente da SAF, o senhor Marcos Salum, pegou 40 dias de suspensão também por conta das declarações a respeito dessa tal operação que até agora está difícil de enxergar. Essa operação salva Vasco está na cabeça só de quem está delirando na zona do rebaixamento lá embaixo da tabela. Porque não existe, nunca existiu. E espero que essa operação seja justa. Operação Jogos Justos para o Vasco. Mais uma vez, a gente vai encontrando arbitragens polêmicas cada rodada. É um absurdo, né? Enfim, punidos, muito bem punidos e que não repitam uma atrocidade dessa que chega a ser vergonhosa. Enfim, movimentação política no Vasco. Vamos comentar um pouco sobre um assunto que a gente não aborda muito aqui por conta da nossa imparcialidade. A gente não está apoiando ninguém, não quer saber de ninguém, mas informação é informação. Então, Leonardo Rodrigues e Pedro Strozenberg confirmaram o apoio a Levenciano. Parece que isso vai ser formalizado em um evento na próxima terça-feira. Então, são pessoas que estavam ligadas a uma chapa, a um grupo. O Pedro Strozenberg viria como presidente de um grupo. Vai apoiar agora o Levenciano. E outra informação também sobre apoio é a Crefisa. O Pedrinho postou um vídeo com o dono da Crefisa, o dono da Crefisa, que é o esposo lá da Leila, da presidente do Palmeiras. E frisou ali a questão de parcerias. A Crefisa, que é a maior investidora do Palmeiras no século, sentado ali, o dono sentado ali do lado da esposa da Leila Pereira. O Pedrinho conversando sobre o futuro do Vasco, talvez com a empresa que patrocina hoje, o Palmeiras. Então, são essas movimentações. E lá em São Januário, no jogo de ontem, eu pude observar que existiu uma, um movimento político já trabalhando ali em volta dos torcedores. Pessoas apoiando o Júlio Brandt, né? Um só Vasco, parece que é o nome da chapa, do Júlio Brandt, estavam em movimentação ali, distribuindo adesivos e camisas. Então, são essas informações na noite dessa quinta-feira. Bora acompanhar aí os jogos da rodada, porque tem muito jogo interessante. E a gente volta mais e mais vídeos trazendo informações para você em primeira mão. Um forte abraço. Saudações, vascaínas. Tchau. Tchau.